O vídeo de hoje é curtinho, mas muito importante. Vamos relembrar todos os presentes que Galadriel deu aos nove membros da Sociedade do Anel. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje conheceremos mais sobre os presentes que Galadriel deu aos nove membros da Sociedade do Anel. Eles foram muito importantes, ajudaram muito a sociedade e até os livraram da morte. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Os presentes de Galadriel são os itens que a Galadriel deu aos nove membros da Sociedade do Anel quando eles estiveram em Lothlórien e os receberam em 16 de fevereiro de 2019, da Terceira Era, para ajudá-los em sua jornada. Mas antes de falar dos presentes específicos de Galadriel na despedida, os membros da Sociedade também foram presenteados pelos Galadrim, que deram a eles lembas, o pão de viagem élfico, uma pequena mordida é o bastante para encher o estômago de um homem, mantos élficos com broches em formato de folha, três barcos para a travessia no Anduin, contendo cordas élficas feitas de rithlain. E a festa de despedida também contou com um canto de Galadriel, que também é um grande presente, né? Para confortar os corações. Aproveitando, galera, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. A única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Agora sim, no banquete de partida que ocorreu no último extremo de Egladil, sobre a grama verde, Galadriel deu presentes específicos para cada membro da Sociedade. Para Aragorn, agora líder da comitiva, ela deu uma bainha que fora feita para se ajustar à sua espada. Era imbricada com um rendilhado de flores e folhas, lavradas em prata e ouro. E sobre ela estavam postos, em runas élficas formadas de muitas gemas, o nome Anduril e a linhagem da espada. Também deu a Aragorn a pedra élfica que Galadriel havia dado à sua filha Celebrían, que a deu à sua filha Arwen Vesp-Estrela, e agora voltara para Galadriel para ser dada a Aragorn como sinal de esperança. Já a Boromir, ela deu um cinto de ouro. Não temos mais detalhes sobre esse cinto. A Merry e a Pippin, ela deu pequenos cintos de prata, cada um com uma fivela lavrada como flor dourada. A Legolas deu um arco dos que usavam os Galadrim, mais longo e robusto que os arcos de Treva Mata, encordoado com uma corda de cabelos élficos. Com ele, foi uma aljava de flechas. A Sam, ela deu uma caixinha de madeira cinzenta lisa, sem adornos, exceto por uma única runa de prata na tampa, com um G de Galadriel. Dentro da caixinha, havia terra do pomar de Galadriel. A caixa também continha uma semente de Malor, parecia uma pequena noz com casca de prata. Posteriormente, Sam plantou essa semente no campo da festa de Bilbo, onde outrora estivera a árvore da festa. Era de fato um Malorn, o único a oeste das montanhas e a leste do mar, e um dos mais belos do mundo. Já a Gimli, ela deu três cabelos dourados. Além da bênção de que as mãos de Gimli transbordariam de ouro, e mesmo assim, o ouro não teria domínio sobre ele. E por fim, a Frodo, ela deu o frasco de Galadriel, também chamado de Cristal de Estrela, ou Vidro da Senhora, continha a luz da estrela de Arendel, para ser uma luz nos lugares escuros, quando todas as outras luzes se apagarem. Inclusive, no próximo vídeo do quadro Armas e Artefatos, será a história completa do frasco de Galadriel, o objeto que salvou as vidas de Frodo e Sam. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre com o meu link da Amazon. Não tem custo adicional, e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará se você se tornar um membro. ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook, siga o Bolseiro lá no Instagram, e também no Twitter. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.